Como usar corretamente a palavra adiritura? Adiritura. Essencialmente, existem duas maneiras em que essa palavra pode ser utilizada. Primeira maneira é para expressar maravilha, espanto, surpresa. Em outras palavras, seria a reação a um babado. Achille Nosso! É mesmo! Por exemplo, lei se n'è andata via di casa e non ha lasciato nemmeno un biglietto di addio. Addirittura. L'azienda ha avuto un calo del fatturato di oltre 60% nel 2019, causa Covid-19. Addirittura. Oh, mio Dio, il tempo vola. Sono già passati tre di jane da quando mi sono trasferita in Italia. Addirittura. Um outro uso dessa palavra addirittura, além desse que nós acabamos de ver, é para preanunciar alguma informação que você vai dar depois, é dar ênfase a alguma informação que você vai falar ali, em seguida. Então, você usa primeiro a addirittura e depois você dá a informação, é para chamar atenção ali para aquela informação que você vai dar. No português, seria o nosso até mesmo. Então, enquanto o primeiro, só addirittura, sozinha, seria um, é mesmo, espanto. Neste segundo caso, seria até mesmo. Por exemplo, Valentino Rossi ha completado i giri con addirittura 5 minuti de anticipo rispetto ao seu solito. Poderia ser ocultada e se addirittura é necessário que ele esteja ali? Não necessariamente, mas ele vai dar ênfase. A frase poderia ser tranquilamente assim, Valentino Rossi ha completado i giri con 5 minuti di anticipo rispetto al suo solito. Mas essa addirittura, ele faz você, faz o seu interlocutor prestar atenção no que você vai falar depois, porque é algo incomum, é qualcosa de insólito. Então, Valentino Rossi ha completado i giri con addirittura 5 minuti de anticipo rispetto ao seu solito. Ou, por exemplo, ero em Cina e avevo così tanta fome que eu mangiado addirittura le cavallete fritte. Ero em Cina e avevo così fome que eu mangiado le cavallete fritte. Então, esse addirittura, ele veio ali para reforçar. O mangiato addirittura le cavallete fritte. Pode significar assim, que eu comi de tudo e até mesmo os gafanhotos fritos. Le cavallete fritte. Ou pode significar que eu estava com tanta fome que eu comi os gafanhotos. Então, ele dá ênfase à informação sucessiva. La neve era tanta que ha embiancato addirittura las piadja. La neve era tanta que ha embiancato addirittura las piadja. A neve era tanta que embranqueceu a praia. Aquele addirittura reforça que até mesmo a praia, até mesmo ali a areia ficou branca por causa da quantidade de neve que caiu aquele dia. Então, la neve era tanta que ha embiancato addirittura las piadja. Não só todo o resto, mas até mesmo a praia. Então, é isso. Addirittura pode ser aquele nosso é mesmo espanto ou até mesmo dando ênfase à informação seguinte. E com esse significado de dar ênfase à informação seguinte, pode ser que você ouça no italiano os sinônimos de addirittura, que pode ser perfino ou persino, perfino ou persino. Então, poderia ser Valentino Rossi ha completado i giri con addirittura 5 minuti de anticipo ou Valentino Rossi ha completado i giri con perfino 5 minuti de anticipo. Ou outro exemplo, ero in Cina e avevo così fame que eu mangiato persino le cavalette. É a mesma coisa que addirittura le cavalette. Ou la neve era tanta que ha embiancato addirittura la spiaggia, que ha embiancato perfino la spiaggia. E negozi sarà no chiusi fino a genaio. E negozi sarà no chiusi fino a genaio. As lojas estarão fechadas até janeiro. E negozi sarà no chiusi addirittura fino a genaio. Tanto não significa a mesma coisa que você pode usar juntos numa mesma frase. E negozi sarà no chiusi addirittura fino a genaio. Tá reforçando ali que não é por pouco tempo, que é até janeiro que as lojas estarão fechadas. Estarão em férias fino a la prossima settimana. Estarei em férias até a próxima semana. Estarão em férias addirittura fino a la prossima settimana. Estarão em férias addirittura fino a la prossima settimana. L'oferta è válida fino a domani. L'oferta è válida fino a domani. A oferta tem validade até amanhã. L'oferta è válida addirittura fino a domani. Pode dar aquela impressão de, nossa, é algo tão bom, tão bom. E que inclusive estará vigente, né? Será válida até amanhã. Então, reforça a informação seguinte. Repassando. Addirittura, essa palavra, pode indicar espanto, maravilha, surpresa. É a reação ao babado. É o nosso. É mesmo? Então, addirittura. Ou pode preanunciar, dar ênfase a uma informação que você dirá depois. Que seria até mesmo a embriancata, addirittura, las piadas. Até mesmo a praia. É isso. Te vediamo la prossima lezione. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.